Edu, Edu, eu queria só introduzir e dizer pra vocês a diferença dos filhos de Jair Bolsonaro e dos filhos do Lula. Olhem os filhos do Lula, quem são? Olhem os filhos do Jair. Nós nunca ouvimos essa linda família falar uma palavra de ódio, sua palavra de amor, palavras do bem, de união. Uma palavra é sua, Edu. Boa tarde, Avenida Paulista! Vocês querem que no dia 1º de janeiro, na torce presidencial, venham aqui em Brasília, Maduro e Evo Morales? Vocês querem eleger um presidente submisso ao Fórum de São Paulo? A gente quer, é a união. Só nós aqui que defendemos Bolsonaro sabemos como é que é. Já tomamos porcurinada, ovada, cusparada e até facada. Quem é que são os intolerantes? Porque é que quando o artista fala que vai votar em outro candidato é democracia. E quando a gente fala que vai votar em Jair Bolsonaro, a gente quer ditadura. A gente tá cansado disso. Nós somos os mais tolerantes e é por isso que eles fazem o que fazem conosco. Nós amamos uns aos outros. Nós queremos a união. A gente não divide o Brasil entre negro e branco, entre gay e hétero, entre rico e pobre não. Todos nós somos brasileiros. E quando eles dividem a nossa sociedade, sabe o que é que surge no momento seguinte? Um político safado, sem vergonha na cara, pra dizer que é o defensor do negro, pra dizer que é o defensor do gay e pra dizer que é o defensor das mulheres. Mulheres, vocês precisam que Maria do Rosário defenda vocês? Vocês querem que Haddad seja o presidente? Ele vai dar no dia seguinte indulto ao Lula. Maria do Rosário será a ministra de direitos humanos. E o incompetente voltará a ser ministro da fazenda pra pegar o dinheiro do nosso imposto do BNDES e vai mandar pra Cuba. Vai mandar pra Nicarágua. Pelo amor de Deus, gente. Nunca, nunca, nunca foi tão fácil votar na vida. A gente vai decidir se a gente quer receber ordens. Nessa eleição, nessa eleição, o Brasil vai decidir se quer se igualar ao PCC e receber ordens vindas de um presídio. E, aliás, vamos acabar com essa mamata. Não existe preso com privilégio. Lula tem que sair da PF e ir pro presídio comum. Porque aqui, a gente não é governante que faz acordo com o PCC, não, tá ok? 1, 2, 3, 4, 5 mil, queremos Bolsonaro presidente do Brasil. 1, 2, 3, 4, 5 mil, queremos Bolsonaro presidente do Brasil. 1, 2, 3, 4, 5 mil, queremos Bolsonaro presidente do Brasil. E aqui, ninguém precisa de artista pra pensar por nós, não. O artista, ele pode se manifestar. Tem artista que é a favor do Bolsonaro, tem artista que é a favor de outro candidato. E tem uma mazela que nem fala em quem vai votar. Só faz campanha quando já é emocionado. Sabe por quê? Porque se a gente chega lá, essa mamata dela errou, né, deles, vai acabar. Não estão, não estão, não estão pensando no homossexual. Não estão pensando nas mulheres. Estão pensando no próprio umbigo. Mas aqui, isso aqui, vocês aqui, é a resposta pra eles. Aqui, a gente compra pão na padaria. Aqui, tem muita gente que bota seu filho na escola pública. Ou rala pra poder colocar seu filho na escola particular. Ninguém aqui tem vida de artista e ninguém precisa de artista pra pensar por nós, não. aqui, tem muita gente que bota seu filho na escola. Eu fico de raça, eu fico de raça, eu fico de raça, eu fico de raça, eu fico de raça. Coisa linda, vou fazer uma perguntinha para vocês. Vocês acreditam nessas pesquisas? Vocês já foram entrevistados pelo Daná Folha? Vocês já foram entrevistados pelo IMOB? Como é que pode dar uma trouxa na minha cara, né? Tá querendo me fazer de bonequinho da Rede Globo, né? A gente vai dar resposta para eles. Primeiro, a gente vai votar dia 7 igualzinho hoje, todo mundo de camisa amarela, compilado? Quando os meios de comunicação estiverem fazendo a cobertura, a gente vai manter o nosso padrão. A gente não é gris de ninguém. A gente não é presidente da república sem quebrar uma janela. E vai elejar o próximo presidente da mesma maneira. Nós somos radicais? Contra corrupto e bimbo e razia? Nós somos radicais? Já dizia o professor Olavo de Carvalho, moderação na defesa da verdade é serviço prestado à mentira. Nós somos, com muita sinceridade, trazemos a verdade. A gente não precisa pagar vintão e um pão com mortandela para vocês virem aqui, não. E eles ficam doidos com isso. Alô, Rede Globo, vai ser no primeiro turno, hein? Anota aí, se a urna não for fraudada, será no primeiro turno. Primeiro turno! Primeiro turno! Primeiro turno! Eu posso contar com vocês, convencer mais uma pessoa de bem que está desinformada e acreditando que nós somos nazistas, fascistas, sexistas, misógenos, xenófobos, racistas. Só nos chamam de quê? Alô, Rede Globo! E aí, pessoal, a gente vai conseguir trazer mais alguns votos com o Bolsonaro. E se Deus quiser, fechar essa fatura aí no primeiro turno, beleza? E aí, pessoal, a gente vai conseguir trazer mais alguns votos com o Bolsonaro. E aí, pessoal!